Uesa, viúva do kudurista Nagrelha, usou a conta oficial pertencente ao seu esposo falecido Nagrelha para postar uma foto sua no ensaio fotográfico, onde ela aparece de vestido de noiva. Muitos seguidores ficaram surpreendidos, pensando mesmo que a Uesa iria casar novamente. Mas a empresária usou a conta oficial do Nagrelha e disse o seguinte. Só foi uma sessão fotográfica, não se assustem, mulher maravilhosa, escreveu Uesa Caio Mendes. Lembrando que o músico faleceu no dia 18 de novembro de 2022, em Luanda, que já próximo mês completará um ano desde a sua morte. Todos nossos sentimentos à família do Nagrelha. Obrigada por assistir, qual é a sua opinião sobre este assunto? Será que é cedo para ela começar a pensar contrair outro matrimônio? Deixe seu comentário, teremos muito gosto em lhe ouvir. Tchau, tchau. 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 Tchau.